Salve galera ligada no canal Goleiros! Eu sou o Guilherme, eu sou o Júnior, eu sou o Leandro, eu sou o Renato Um deleizinho, né, de Leandro? É a internet de escada! Tô acordando ainda, tô acordando Galera, é o seguinte, um videozinho aqui rápido pra vocês A gente quer apresentar pra vocês os nossos novos parceiros Quem segue a gente no Instagram já tá ligado o que que é Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá Tá aqui, passando aqui embaixo Nossos novos parceiros goleiros de aluguel Pra quem não sabe, todos nós aqui somos goleiros de aluguel Júnior, eu, Leandro, Renato O canal começou divulgando os jogos que eu fazia lá Quando era só eu o canal, jogos do goleiro de aluguel Então é um prazer pra gente ter essa parceria aí com o aplicativo goleiro de aluguel E você que não conhece o aplicativo, o nome é bem sugestivo Você que tá precisando de um goleiro pra sua pelada Só você baixar o aplicativo goleiro de aluguel Se cadastrar lá e convocar o seu goleiro Galera, é muito simples, é muito fácil É tipo um Uber de goleiro Você vai chamar lá, vai convocar, vai colocar o endereço A data, o local, o tipo de campo que é E vai chegar o goleiro lá na sua pelada E só goleiro top E esse ano, e esse ano, tá recheado de cupons Eu sou diferente, eu não tenho a chance de cair um léu É, se aceitar lá, Leandro Augusto, você cancela e chama de novo E é isso aí, esse ano o aplicativo tá recheado de cupons lá, galera Muitos cupons lá pros contratantes, tanto pra goleiros Pra você também que é goleiro aí, que quer se cadastrar no aplicativo, vale a pena, vale a pena, galera Isso aí, e assim, você que joga tanto futsal, society, terrão, gramado natural Qualquer tipo de campo, você pode chamar lá, que o goleiro vai chegar e na moral, galera Uma pelada boa, com um bom goleiro, é outro nível É uma pelada boa, sem goleiro, com um goleiro de fora, com um jogador revezando Não dá A pelada fica fraca, infelizmente a pelada fica fraca Então vale a pena você fazer o seu investimento E você que não conhece o aplicativo ainda, só você entra lá na App Store ou Google Play Coloca lá goleiro de aluguel, baixa lá o aplicativo, o iconezinho Baixa o aplicativo, se cadastra lá e chama Pode ser de todo o Brasil O aplicativo funciona em quase todo o Brasil Bacana? E nós temos um presente pra vocês Nós temos um cupom de desconto Canal Goleiros Você vai ganhar 5 reais de desconto na sua primeira convocação Lembrando que é pra novos cadastros Você que já é cadastrado e já convocou, não consegue utilizar esse cupom Mas fica ligado que logo logo nós teremos desconto pra vocês também Então... Um detalhe adicional, Gui É que tem goleiros e goleiras também no aplicativo Também, tem goleira também O futebol feminino tá crescendo bastante nas quadras Ali a gente vê em várias quadras aqui da cidade, no Brasil inteiro Tem várias meninas jogando também E o aplicativo tá com um investimento forte também nessa parte de goleira, no futebol feminino E todo mês tem premiação, você pode ganhar luva, você pode ganhar calça, você pode ganhar várias coisas, galera Ah, o aplicativo paga pouco, galera Vale a pena Vale a pena pra você ter uma renda extra Tem lugar no país aí que a pessoa tira salário por mês Vive só pelo aplicativo Vive só pelo aplicativo Lembrando que o aplicativo não é uma fonte de renda principal É um complemento da sua renda Não é pra você Isso se diverte ao mesmo tempo também Isso aí É Vamos falar a verdade Todo mundo aqui gastava dinheiro pra jogar bola Hoje em dia Apareceu uma opção pra você receber dinheiro pra jogar futebol Então basta o aplicativo aí E melhora o nível da sua pelada também É isso aí Chega O garoto do valor tá bonito, né? Menino mexendo Quem olha, você até pensa, né? Pô, que grande homem Chega de revezar, galera Chega de ter aquele cara ali que é jogador de linha pra ir pro gol Porque o cara não sabe agarrar A bola vem e ele deixa passar A pelada fica ruim Então, chame seu goleiro Utilize o cupom Canal Goleiros Novos cadastros no aplicativo Se você tiver alguma dúvida Chama a gente lá no direct Que a gente vai ter o maior prazer em estar te respondendo E também nós estamos com a parceria com a loja Foodshop Que é a loja oficial do aplicativo Lá você encontra luvas da Poker Calça, camisa Enfim Uma infinidade de produtos lá E também com o cupom Canal Goleiros Você ganha 3% de desconto lá no site Bacana? Vai estar tudo na descrição Vou deixar na descrição aqui o link pra você baixar o aplicativo O link pra você entrar no site da Foodshop Qualquer dúvida que você tiver Vai estar na descrição E mande mensagem no direct lá pra gente também É isso aí Chega de revezar Chega de ter uma pelada ruim Chega de ter goleiro ruim Chame pelo aplicativo Goleiro de Aluguel Que você não vai se arrepender Só se for o Léo Só se for o Léo Aí você se arrepende Acontece É isso aí galera Videozinho rápido Do explicativo pra vocês aqui Muito obrigado ao aplicativo Goleiro de Aluguel Por confiar na gente E fiquem ligados Que vai vir uma novidade pesada Pra quem é goleiro aqui de BH Se eu fosse vocês Eu não perdia E já ia treinando aí Chute Vai treinando Vai treinando Vai treinando É isso aí galera Valeu